Música Uh! Opa! Beleza, Montalveiros? Aqui é o Montalvão trazendo mais um Dragon's Dogma pra vocês aqui no canal, galera! E seja muito bem-vindo ao Guia 6 aqui, onde a gente vai fazer uma quest chamada Honor and Twistery. Eu acho que eu falei certo, porque o inglês é uma porcaria. E cara, essa missão é uma, se não me engano, antepenúltima missão do jogo, do Dragon's Dogma, cara. Então, seja, a gente tá chegando no final. E aí, esse Joezinho que vai nos passar essa missão, eu acabei de fazer uma missão do Anel, que eu não passei ela ainda pra vocês. Vou fazer ela depois, tá? Então, essa aí, eu temi de fazer uma missão. Falei com esse Joe aqui, ele já vai passar outra. Então, se liga na cutscene aí. Eu recebi um reporte que um dos meninos dos Dukes voltou de fora, gravemente amaldiado. Então, aí sim, o cara falou um monte de coisa pra gente e a gente tem que ir lá pro Waycastle passar a mensagem pro Joezão lá, que tá por lá, certo? E, enfim, cara, olha aí, beleza, completou uma missãozinha bem tranquila e ele já vai me passar outra missão, quer ver? Que é a missão que eu falei pra vocês. E é essa aí que a gente tem que, né, fazer uma viagem lá pra Waycastle. Que não é uma viagem muito longa, não, é bem facinho de chegar lá. Mas antes de mais nada, deixa eu mostrar pra vocês aqui na quest aonde que fica, né, o nome e tudo mais, a descrição da quest. Então, vamos lá, vamos lá. Vai pra esquerda, rapaz. Aí, aí, travel to the Waycastle. Então, tá aí, beleza? Aperta o X pra marcar e no mapa é bem pertinho, cara, do Grand Saurans, bem muito longe, quer ver? Ali, ó, aqui embaixo, entendeu? Então, tem um caminho bem simplesinho de fazer, não é difícil. Então, eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes, que é o meu comentário de forma de guia. Eu joguei aqui, depois eu tô gravando o comentário. E no final do vídeo, tem um comentário ao vivo, aonde eu enfrento, cara, tipo, uma galinha gigante, um peru gigante chamado Coquetris, velho. Ele é muito foda, então já tem um bichão todo louco pra gente enfrentar aí. E olha aí, cara, que classe maneiro. O meu personagem tá parecendo um rei, né, porque é a roupa que eu peguei dele. E olha só, ele não é mais um Strider, ele tá com magia, velho. Olha que louco, que eu vou congelar os bichos. Velho, olha que sonho, velho. Congelei os bichos, mano. Caraca, velho. Então, assim, infelizmente, cara, eu fiquei me decepcionado comigo mesmo de ter demorado pegar essa classe de arqueiro mago, né. Eu não lembro agora como é o nome, é o termo usado no Dragon's Dogma. Mas eu vou falar que ele é o mago arqueiro, porque é isso que ele é mesmo. E, cara, o legal dele, por exemplo, ó, as flechas, cara, quando você mira nesse círculo, as flechas vão até o bicho, tá ligado? Então, tipo, ela é teleguiado, tá ligado? E olha que maneira essa pedra tava vindo ali. Eu sempre me escondia dela, eu decidi tentar alguma coisa diferente, olha só. Caralho, velho, mó Radugan de fogo, mano! Tô muito Radugador. Radugador é excelente. E, cara, outra coisa interessante, por exemplo, de ser um arqueiro mago. Quer ver, eu vou usar uma skill da minha arqueira e flecha, olha só que legal. Cara, mirem vários de uma vez, olha só. Vou tacar lá. Repara na arpe que tá lá em cima. Lá em cima, olha só. Desceu devagarzinho. Cara, é muito bom, né? Mas é o seguinte, eu tô ainda numa classe, como se diz... Eu não tô com ela evoluída ainda, tá no terceiro, se não me engano, ainda. Terceira bolinha, que se tem... Eu acho que são dez. Então, eu não tenho skill ainda muito foda dela. Não foda é foda. Mas não tenho alguns skills muito fodas dela ainda, não. Mas o legal dessa classe é porque eu posso usar esse arco e flecha de magia, certo? Eu posso utilizar esse bastão que é muito foda, com poderes de fogo, poderes de gelo, enfim. E também eu posso trocar esse cajadão aí, cara, do Quest do 64, do Brian. Quem é boss sabe o que eu tô falando. Mas, assim, você pode trocar esse bastão para aquelas adagas, cara, que o Strider usa, tá ligado? Então, por isso que eu gostei dele, cara. Eu posso ser um mago ao mesmo tempo, no meio da batalha, eu vou lá, troco o meu bastão pelas minhas adagas e fechou, cara. Eu sou um boss, entendeu? E, cara, por que eu agora sou um mago? Porque eu também quero soltar fogo, tacar fogo nos griffins, nos bichos da vida. Mas, enfim, voltando aqui no guia, cara, esse aqui é a área do Waycastle. Então, olha só o que acontece quando você chega aqui. Já rola uma cutscene e vai chegar um carinha falando o que aconteceu. Olha só. Então, a gente vai ter que voltar, cara. Rolou algum tipo de traição, tá ligado? Tá rolando um ataque lá no Grand Sauron, aonde... Olha lá, olha só. Que é a galinha gigante que eu falei pra você, que é o Cockatrice. Cockatrice. Esse Pokémon esquisitão aí. Então, a gente vai ter que voltar lá, cara, correndo, porque o trem tá pegando fogo lá e tá foda, cara. Então, assim, como eu tava falando, eu peguei essa classe porque eu quero tacar fogo nos bichos e fazer eles pegarem fogo sem precisar de pawns, tá ligado? Olha lá. Olha o bichão lá dentro do castelo, velho. A gente vai enfrentar ele. E eu tô com boas expectativas, então, quando eu for enfrentar esse bicho, eu vou colocar o comentário ao vivo já pra vocês. E olha só, já chegando perto do castelo, né? Cara, esse jogo tá cada vez mais épico. Muito épico mesmo. E tô chegando no final, tô gostando muito do jogo. Não tenho o que reclamar. Embora... Só a única coisa que eu tenho, assim, pra dizer é que eu acho que poderia ter, tipo, um cavalo pra gente fazer, tipo, fast travel. Né? As viagens rápidas no jogo aí. Beleza? Então, é isso, cara. Eu vou passar agora. Eu vou ligar o comentário ao vivo. Então, para lá e enfrentar essa galinha gigante que é o Cockatrice. É isso aí, pessoal. Agora ligando o comentário ao vivo. E vamos enfrentar esse Cockatrice, cara. Vamos enfrentar ele aqui agora. Mas antes de enfrentar... Além de eu já mostrar pra vocês a classe que eu tô aqui, que é uma classe bem legal. Mas olha só, cara. Que legal. As pessoas que vão me ajudar. O Willismar, como sempre, é meu parceirão. E tem o Kid Bangs. Que, cara, ele é de algum inscrito meu que tá aqui na PSN. Eu não sei qual. Não sei quem. Mas, cara, eu me amarrei. Enfim, tá aqui. O Kid Bangs vai me ajudar. E essa Jillzinha aqui. Essa menininha aqui. Eu catei ela aleatoriamente. Eu precisava de uma maga. E aí eu achei ela legalzinha. Ela tem o que eu preciso, que é o buff de fogo. Que o Cockatrice... É, acho que é... Cara, me enrola demais falar isso. O Cockatrice, ele é tipo um Griffin, né? Ele é uma galinha gigante. Então, ele tem penas. Então, ele pega fogo. Então, a Jill vai nos ajudar nisso aqui. Não é a Jill Valentine. Se fosse, ia ser da hora. Cara, vamos lá. Vamos enfrentar aquele bicho logo de uma vez. Ixi, Maria. O que você me deu aqui, Maria? O cara já me deu... Você não vai me dar nada, não? O cara já me deu uma erva ali. Tá, então bora lá, cara. Velho, esse bicho... Eu não sei se a gente vai conseguir derrotar ele. Porque eu acho que ele foge. Entendeu? Se a gente não conseguir derrotar ele em um certo tempo. E aí a gente vai arrancando na life dele, né? E aí ele vai... Ele vaza, tá ligado? Então, vamos ver se eu vou conseguir. Apesar que, como eu falei... Essa minha... Ó. Ó o Cockatrice ali, véi! Tá, cara. Olha só. Meu... Como eu falei já... A minha classe não tá muito desenvolvida. Mas vamos lá, cara. Já vou tentar jogar um fogo nele aqui. E ele já tá voando. Meu Deus. Caraca. Vai, vai, vai. Solta, solta, solta nele. Ah, ele vai me atacar. Caramba. Tá. É... Velho, eu quero muito, Jill. Eu quero... Jill, eu quero mais do que minha vida. Que você... Dê buff na minha arma. Por favor, véi. Caraca, véi. Excelente. Cara, tem... Tem zombies aqui. O que são esses bichos aqui? Cara, vamos fazer o seguinte. Ó, eu posso trocar aqui de equipamentos. Eu vou colocar um pouquinho de adaga e eu vejo o que que acontece. Que eu tenho, né, mais facilidade. Como eu joguei muito tempo de Strider, então... Minhas skills, eu sei utilizar ela de forma... Beleza. E caramba. O que é isso, véi? Tá, véi. Vamos focar no bichinho aqui. Agora que ele já tá pegando fogo. Vai lá. Oi. Grudei. Beleza. Cara, o primeiro life dele já vazou, cara. O... O Elismar, ele tá muito bosta com sorcery, véi. Ele tá com um ataque de meteoro e tudo mais. Cara, que... Peru, véi. Isso aqui não é uma galinha, não. Isso aqui é um peru. Caramba. Cada bicho que a gente tem que enfrentar aqui, véi. Boa, Elismar. Boa, boa, boa. Eu já caí, mas eu vou grudar de novo. Grudei? Não, não grudei. Ah, grudei no pescoço. Peraí, deixa eu... Deixa eu colocar aqui uns cogumelos pra aumentar a minha estamina. Beleza. Fih, você vai levar no pescoço agora, véi. E a bicha que eu trouxe comigo aqui não dá buff na minha arma. Anda logo, fia. Ai, ai, ai. Não vou não, fia. Desce aqui, véi. Se você me derrubar, você vai ver. Vai, 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 vai. Para de balançar. Cara, que peru feio, né, véi? Eu penso que derrotar ela é a mesma coisa que o Griffin, cara. Atacar as asas e a cabeça. Vai, 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 vai. Ah, que droga. Cai. Nossa, não vi minha estamina descendo. Deixa eu colocar mais estamina aqui. Usei quase tudo. Mais uma vez aqui. Tá bom. Tá ótimo. Nossa, cara. Destruíram uma carroça de fogo aqui. Agora que a bicha pega fogo mesmo. E ótimo. A Jill acabou de me deixar com buff de arma. Buff de arma. Buff de fogo na minha arma. Cara, vamos conseguir derrotar esse bicha. Ai, não. Volta aqui. Agora. Agora. Não. Volta aqui. Você não... Não, achei que você ia dar mais x1, mano. Viada. Que viada. Bundou, véi. Regou mesmo. Cara, então praticamente eu acho que não tem como derrotar ela. A não ser que você esteja no level meio, sei lá, 80 e derrote ela com três ataques assim, né, véi? Tá, né. Mas enfim. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa reportar pra alguém que na verdade é o... É aqui dentro mesmo. Deixa eu ver. Não, a gente precisa sair. É isso? Não, é lá dentro mesmo, cara. Tá, cara. Tem coisas pedindo pra gente sair aqui. E tem lugares pra gente reportar lá. Mas tá, vamos sair aqui primeiro pra ver o que acontece, cara. Tem que falar com esse Joe aqui. Vamos lá. Cara, eu sou a esperança da vila, né? Eu sou o Goku. Ó, beleza. Falei com o Joezinho ali e já dei uma cutscene. Eu tô falando com aquele Aldous que nos deu essa mesma missão. Certo, eles batendo um papo legal, explicando muitas coisas sobre a crença dele, o que ele tava pensando, essas coisas todas. Olha só, a medida que o jogo vai passando, galera. Cara, o... 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 O Irison, né? Ele vai de plebeu praticamente até um grande cavaleiro do... A serviço do Duque. Então eles tão falando aí, cara, que ele é praticamente uma nova lenda e tá se tornando uma lenda e pá. Muito importante no mundo deles, né? Pelo menos nesse castelo, enfim. E cara, o que é isso aqui? Ah, você tá joelhado aí, minha filha. Quer fazer o quê comigo? Bom, galera, então é isso aí. Finalizando aqui essa quest, mas esse guia, onde a gente enfrentou esse peru aqui, o... Como é que chama mesmo? O... Co... Coquatrins. Ah, eu já não falo mais esse nome não, cara. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse guia. É... Cara, na boa, eu acho que eu tô muito fortinho aqui. Eu achei que esse... Aquele bicho ia dar mais graça. Mas, velho, olha o seguinte. Na quinta-feira à noite, 8 horas da noite, mais ou menos, eu vou tá fazendo uma live stream com a penúltima missão, a penúltima quest do Dragon's Dogma. E aí, cara, essa quest é muito legal de se fazer. Ela é imensa, cara. Vai dar... Eu acho que vai dar uma hora ali, mais ou menos, de live pra vocês. Então, você, cara, que é do meu canal, que gosta do Dragon's Dogma, não pode perder. Quinta-feira à noite vai rolar essa quest. E aí, quando eu finalizar essa penúltima quest, eu vou parar a live, porque aí a gente vai pra última quest. Do jogo, onde a gente vai virar. Só que eu quero finalizar o Dragon's Dogma em vídeo pra ser bem épico pra vocês, beleza? Galera, então é isso. Vou nessa. Um grande abraço pra vocês. E aí, se vocês gostaram desse guia, cara, e me ajuda na divulgação aí, é só você clicar no like e adicionar os vídeos aos seus favoritos, beleza? E deixa seu comentário aí, cara. O que você vai esperar dessa live, se vai ser épico ou não. Se você tem um Dragon's Dogma, o que você achou. O que você achou do peru gigante aí. Deixa no comentário, velho. E também, não se esqueça de acessar o canal do LaRenor, que é o indicado do meio de setembro. O canal dele e o Twitter também está aqui na descrição. E, velho, vou nessa. E qualquer coisa, mande um bate-sinal aí no meu Twitter ou no Facebook. Tranquilão? Então, vou nessa. Um grande abraço pra vocês e até o próximo... Até o próximo... Até o próximo vídeo, galera. Valeu. E fui. E fale de mim para seus amigos, porque... I'm Batman! E aí 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 O que é isso?